Eu sei que está assustada. Está muito assustada com o que viu. Mas não vou mentir para você. Seus amigos não estão preparados para esta luta. Hawks vai cair. Meus amigos precisam de mim. Você não está pronta. Ele não vai parar até levar todo mundo. Vamos nessa. Eu estou com uma sensação muito ruim. E talvez dessa vez não dê certo para nós. Acabou. Agora só quero que assista. Seus amigos perderam. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL